Olá, tudo bem? Tranquilo, né? Professor Walter Coelho na área. Nesse vídeo aqui, eu trouxe aqui para você duas questõezinhas. Duas questõezinhas envolvendo aqui problemas com frações. Tranquilo? A primeira questão são dois itens que vamos aqui julgar em verdadeiro ou falso. Certo? E a segunda questãozinha é essa daqui. Beleza? Agora vamos lá. Vamos à primeira questãozinha. Julgue os itens. Vamos aqui ao primeiro item. De seguinte. Suponha-se que um auxiliar de serviços tenha recebido do carteiro na entrada do edifício uma correspondência que deveria ser entregue na sala da chefia. Quando faltava percorrer um quarto da distância entre a portaria e a sala da chefia, ele encontrou o chefe e entregou ali mesmo a correspondência. Notando que havia caminhado 36 metros, nesse caso concluiu-se que a sala da chefia fique a mais de 50 metros da portaria. Então, vamos lá. Vamos ver se isso é correto. Se entre a sala dele, a sala da chefia, onde ele estava, na portaria, fique uma distância de 50 metros. Vamos ver se isso é verdade. De acordo com as informações que é dada no texto. Então, esse porteiro recebeu a correspondência lá do carteiro, certo? Quando ele recebeu a correspondência, foi direto à sala do chefe. Só que antes de chegar à sala do chefe, da chefia, ele encontrou com esse chefe a um quarto de chegar à sala dele. Então, isso quer dizer o seguinte, certo? Se ele havia, diz aqui, que ele havia caminhado 36 metros, vamos montar aqui uma equação, certo? Se ele tinha caminhado 36 metros, e que faltava um quarto da distância da portaria até a sala dele, então, como é que podemos montar isso? 36 metros foi o que ele andou e faltava ainda um quarto dessa distância. Então, vamos dizer que essa distância entre a sala do chefe e a portaria seja x. Porque ele disse aqui que é 50 metros. Mas só que queremos saber se isso é verdade. Vamos julgar esse item. Se realmente bate esses 50 metros aqui. Ele diz aqui que é mais de 50 metros. Vamos ver se realmente é mais que 50 metros. Então, vamos chamar essa distância de x, certo? Então, ele andou 36 metros, certo? Se essa distância entre a portaria e a sala da chefia, vamos dizer que é x, então, falta o que ele andar o quê? Um quarto de x. Então, mais um quarto de x. Isso tudo aqui, somando os 36 mais um quarto do total, isso dá realmente o total. Quanto é esse total? O próprio x. Então, isso aqui é igual a x, tranquilo? Então, montamos aqui uma equação dentro desse texto aqui, de acordo com os dados do texto. Então, esse x nada mais é do que a distância entre a portaria e a sala da chefia, certo? Vamos ver se essa distância, esse valor de x, é mais do que 50 metros. Tranquilo? Vamos lá. Como é que resolve uma equação fracionária? Uma equação onde tem uma fração? Perceba que aqui temos, nesse termo, um quarto. Então, primeiro, temos que deixar todos os termos também com o mesmo denominador. Então, para isso, basta calcularmos o MMC desse 4, 4 e 1 aqui, já que temos um denominador 1 aqui, certo? Então, temos que calcular o MMC dos denominadores. No caso aqui, temos apenas 1 e 4. Então, o MMC de 1 e 4 é o próprio 4, certo? Então, para montarmos essa equação, basta pegar e fazer o seguinte, colocar o 4 nos termos aqui, no denominador de cada termo. Aí, você faz o seguinte, pega esse novo denominador, divide pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. Fazendo assim, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes o numerador, 4 vezes 36. Aqui, eu não vou calcular, vou apenas colocar 4 vezes 36. Tranquilo? Beleza? Agora, aqui, 4 dividido por 4, 1, 1 vezes, aqui, 1 vezes x, x, né? E aqui, 4 dividido por 1, 4, 4 vezes o x, aqui, então, fica aqui, 4x. Tranquilinho? Então, montada a equação aqui, deixando aqui os termos com o mesmo denominador, basta aqui, agora, nesse caso, cortar os denominadores, já que eles são iguais, ó, corta, 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 e manter aqui apenas os numeradores, né? 4 vezes 36, mais x, igual a 4x. Tranquilinho? Aqui, ó, passa esse x para o segundo membro, vai ficar 4 vezes 36, igual a 4x menos x, né? Fica 3x. Aqui fica, ó, x igual a... x igual a 4 vezes 36, dividido por 3, já que esse 3 passa dividindo, já que ele está multiplicando x aqui, ó. x é igual a... Aqui, simplificando, né, sabemos que 36 dividido por 3, ó, dá igual a 12, certo? Já que 6 por 3 dá 2 e 3 por 3 dá 1. Então, aqui fica 4 vezes 12, ó, simplificando. E aqui, 4 vezes 12, x igual a 48. Encontramos o valor de x. Olha só, esse valor de x, chamamos que é a distância entre a portaria e a sala da chefia. Então, isso quer dizer que essa distância é de 48 metros. E o item aqui, ó, diz que essa distância é mais que 50 metros. Então, verificamos aqui, ó, que essa distância é menos que 50 metros. Isso quer dizer que esse item é falso, certo? Tranquilinho, ó, esse item aqui, ó, é falso. Mas você compreendeu aí, ó, por que que é falso, né? Como chegamos a esse valor de 48, certo? Então, montamos aqui essa equação e vamos assim, encontramos aqui o valor de x. O valor de x era a distância entre a portaria e a sala da chefia. Tranquilo. Encontramos aqui, então, esse item é falso. Vamos ao segundo item. Vamos lá. Suponha que dos 32 empregados de uma repartição, 3 oitavos têm menos de 30 anos e 2 quintos do restante têm entre 30 e 40 anos. Então, 10 desses empregados têm mais de 40 anos. Olha só, vamos ver se esse item é verdadeiro ou falso, né? Vamos ver se realmente, né, 10 desses empregados dessa repartição têm mais de 40 anos, certo? Sabemos que o total de empregados dessa repartição é 32. Nessa repartição tem 32 empregados. E que desses 32, 3 oitavos têm menos que 30 anos, né? Então, já podemos aqui de cara calcular quantos empregados têm menos que 30 anos. Aqui, ó, menos do que 30 anos. Vamos lá. Menos que 30 anos, basta fazer o seguinte, ó. Pegar aqui, ó, 3 oitavos do total. Total, total é 32. Então, 3 oitavos vezes 32. Tranquilinho, ó. E aqui, ó, podemos simplificar. 32 por 8, aqui, ó, dá 4, beleza? Fica aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Olha só. Então, aqui já encontramos que 12 empregados dessa repartição têm menos que 30 anos. Tranquilo. Agora, vamos aqui continuar. Temos aqui, ó. Temos que 2 quintos do restante têm entre 30 e 40 anos. Olha só. Então, se já obtemos aqui que 12 têm menos que 30 anos, quanto é o restante? Basta pegar aqui, ó, 32 menos 12 dá igual a 20, né? Sobra aqui 20 empregados. Então, o restante é 20. Então, vamos lá, ó. Aqui entre 30 e 40 anos. Certo? Basta pegar, fazer o seguinte. Calcular 2 quintos do restante. Quanto é o restante? Do 32, que é o total menos 12, que é o que tem menos de 30, dá 20. Então, 2 quintos de 20. Aqui, simplificando, né? Por 5, ó. 20 por 5 dá igual a 4. Fica aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Beleza. Então, né? Os empregados que têm idade entre 30 e 40 anos, né? São um total de 8. 8 empregados. Certinho? E, vamos lá, ó. Já sabemos que 12 desses empregados têm menos de 30 anos, né? 8 empregados têm entre 30 e 40 anos. Então, os empregados que têm mais de 40 anos, são 12 empregados. Certinho? Tranquilo, ó. Você compreendeu aí, ó. Peguei o total, ó. 32. 32 menos 12, aqui dá 20. Aí, 20 menos 8, que dá igual a 12, né? Que esse aqui é o restante, ó. Os que têm mais de 40 anos, que são 12 empregados. Então, segundo o item aqui, ó, diz que 10 desses empregados têm mais de 40 anos. Então, verificamos aqui, ó, que são 12, né? 10 desses empregados têm mais de 40 anos. E não são 10, são 12. 12 empregados têm mais de 40 anos. Então, esse item aqui também está falso. Olha só. Falso. Então, você pode perceber aí que são itens bem fáceis, né? Só você ter tranquilidade e prestar atenção. Tranquilo? Então, agora vamos à segunda questãozinha. Olha só. Segunda questão. Que diz o seguinte. A equipe de serviço de um edifício comercial é formada por 50 pessoas, das quais 2 quintos são faxineiros e 1 quinto é de porteiros. O número total de porteiros e faxineiros dessa equipe é... Temos aqui as alternativas. Olha só. Então, na equipe desse edifício, né? Equipe de serviço, temos 50 pessoas no total. Só que ele quer saber o número total de porteiros e de faxineiros juntos aqui. Tranquilo? Só a única informação que ele deu aqui, ó... É... Deu na forma de fração, né? 2 quintos são faxineiros. 2 quintos do total. Então, abaixo aqui é calcular, ó... 2 quintos de 50. Aqui, ó... Vou colocar faxineiros. Faxineiros. Certo? 2 quintos de 50. Então, simplificando aqui, ó... 50 por 5 dá igual a 10, certo? Fica 2 vezes 10, 20. Olha só. Encontramos que, nessa equipe, 20 são faxineiros. E porteiros? Aqui, ó... Porteiros. Sabemos que 1 quinto são de porteiros. Então, 1 quinto do total. 1 quinto de 50. Simplificando aqui, ó... 50 por 5 dá igual a 10. 1 vezes 10, 10. Beleza. Então, dessa forma, né... 10, né... 10 do total da equipe são porteiros. Então, ele quer o número total de porteiros e de faxineiros. Então, basta somar aqui, ó... Isso aqui dá igual a 30. 30. Beleza? Então, podemos marcar aqui item A. 30. Compreendido aí, ó... Questões bem fáceis, né... Espero que tenha compreendido, certo? Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.